Contemporânea, um oferecimento, bela casa, para você se sentir simplesmente único. SCA Mobiliário Contemporâneo, Morate Móveis e Decorações e Padaria Real. No programa de hoje você vai ver duas matérias impedidas, móveis vintage e retrô. E paisagismo, como ele pode influenciar em nossos sentidos. SCA Mobiliário Contemporâneo Móveis Vintage. Yamara, tudo bem? Bem, você. Explica para o pessoal que está em casa a diferença de móveis vintage e retrô. Bom, o vintage é um mobiliário dos anos 50 aos anos 70. E o próprio termo vintage determina o período. E são peças originais de época. Quanto ao retrô, ele é um estilo, mas é uma releitura desse mobiliário de época. Então são peças novas, atuais. Então o móveis vintage é da década de 50, 60 e 70. E o retrô é uma cópia desses móveis vintage. É uma tendência hoje na decoração, né? Todo mundo tem uma peça restaurada, repaginada dentro de casa. Sim, é verdade. Hoje o vintage está com tudo. E uma coisa que eu acho interessante é remeter ao passado. Então, às vezes, as pessoas têm uma peça que era da avó, da mãe, e acabam usando na decoração. E o importante é você pegar uma peça também que foi da sua família, restaurar, para deixar a sua casa com um ar de família mesmo, né? Peças de família restauradas. Eu acho que isso é válido também. Você pode usar a customização, né? Imprimindo cor, um novo tecido. Aí você traz para o ambiente contemporâneo também. Se a pessoa, o nosso telespectador, estiver pensando assim, eu tenho um móvel de 10 anos atrás, ele é vintage? Não, ele já não é vintage. O vintage se restringe ao período dos anos 50, 60 e 70. Então os 50, 60 e 70 são os clássicos, né? Que podem ser usados, o termo vintage. Isso. E o retrô, que você já explicou para a gente, mas vamos falar de novo. O retrô é uma peça nova com cópia, né? Como se fosse uma cópia. É, o retrô é uma releitura de uma peça de época. Não necessariamente siga as medidas que eram usadas, mas o desenho, as características da peça, eles trazem para o mobiliário do retrô. Inclusive o uso das cores, da laca, do metal, do acrílico. Então é bem bacana também, e também é válido, as peças que são reproduzidas hoje, que são ditas retrô. Outra pergunta, os designers da época de 50, 60 e 70, eles tinham essas peças catalogadas? Hoje elas são catalogadas, a maior parte dos designers eram arquitetos, então eles faziam os projetos e também a mobília da casa. Então são designers de renome no mundo inteiro, são reconhecidos pelo desenho do mobiliário e por isso são catalogados. No caso, o Sérgio Rodrigues, que é um designer que ainda é vivo e tem colecionadores para as peças deles, tem uma peça que se chama Mole, que é uma poltrona dele, que foi consagrada no mundo inteiro. Então esse é um referencial, o Sérgio Rodrigues, tem o Jorge Zalzupim, que ele usava muito madeira curvada. Então também existem colecionadores, são peças catalogadas com valor de mercado. Normalmente o valor de mercado é cotado em dólar. Então além de ser uma peça com bom desenho, ela se torna uma obra de arte e o valor agregado nela precisa estar catalogado. E o importante é você restaurar e manter essa peça hoje atual, né? As peças que são de designer precisam ser restauradas de maneira fiel ao desenho original. As peças com bom desenho, como essas poltronas que nós estamos sentadas, elas permitem um novo tecido, uma repaginada atual. E que dá um toque especial na casa de todo mundo, né? Dá um toque especial. Esse barzinho é uma peça em caviúna, que é madeira, que é uma das madeiras que era usada na época também. Ele é uma peça do designer Scapinelli, que era um decorador de bastante renome em São Paulo. Essa peça está no estado original, não foi alterado, porque alguns colecionadores gostam da peça no estado original. Então o espelho é todo original, as lâminas ainda não receberam nenhum tipo de restauro, mas pode ser restaurado, trocando os vidros, recuperando a lâmina. Hoje a gente tem bastante dificuldade no mercado para conseguir a lâmina, mas ainda é possível. E você pode repaginar? Você pode restaurar? Sim, posso repaginar. Por exemplo, essa mesa é anos 50. Por que anos 50? Uma das características desse período é o pé palito. Então o pé palito foi pintado em preto, mas pode ficar na madeira original. Em essa mesa o tampo originalmente era em mármore e a gente trocou essa pedra por um tampo laqueado em vermelho. O restante da mesa está todo original, pé palito. E essa mesa é customizada, né, Elie Mara? Correto, o termo certo é customizado. Customização a gente usa por quê? Para dar um ar mais contemporâneo à peça. Então a gente imprime cor nas peças, troca os tecidos, que é o caso dessa cadeira, coloca um tecido mais atual, mantendo as características originais dela. Por exemplo, ela é madeira, ela continua sendo madeira. Aqui também nós temos uma outra pecinha, que é anos 50, também pé palito. E, Mara, as peças podem ser reproduzidas aleatoriamente? Não tem direito autoral para reproduzir a peça de design dessa década? Sim, tem o direito autoral da peça. Hoje nós temos algumas peças que caíram em domínio público. O que seria? Elas podem ser reproduzidas. Tem uma diferença grande, que eu acho que vale a pena salientar. A releitura não entra na parte de direitos autorais, porque ela é só uma lembrança do desenho de época. A réplica, que é a original, ela, como segue todas as características, ela precisa estar em domínio público. Essas peças que vocês estão vendo são peças de domínio público. E, Mara, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E a gente volta já. Música 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 Bela Casa, um espaço inovador que reúne elegância e bom gosto em projetos exclusivos. Uma verdadeira boutique de revestimentos que vai do clássico ao moderno, permitindo uma arquitetura personalizada com seu estilo. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. Em Sorocaba, na Avenida Antônio Carlos Cômitre, número 396. Música É minha filha quem manda aqui em casa. E olha que a Lili dá um trabalho. Ele senta do meu lado na faculdade. Preciso de ajuda, é com ele. E agora que ele está namorando a minha mãe, a gente senta pertinho também durante o jantar. A gente divide tudo. Roupa, calçado, brinquedo e principalmente os mesmos pais. O mundo já mudou faz tempo. E você? SCA. Viva a mudança. Você está assistindo o programa Contemporânea. Silhouette Blinds, styled with mystery. Facette Blinds, styled with elegance. Duet Blinds, styled with beauty. Doxaflex, inspirado por Yulst. Eu adoro música, como toda menina da minha idade. Adoro internet. Adoro férias. Mas não é em tudo que eu sou assim, igual as meninas da minha idade. Uma coisa eu sou bem diferente. Eu toco bateria. Eu toco bateria. Eu toco bateria. O paisagismo é moldura e humaniza o seu projeto. Hoje nós vamos bater um papo com o paisagista e gestor ambiental Wellington Jean-Pietre. O paisagismo desperta sensações, né? Sem dúvidas. A gente vê que o paisagismo é a única arte que realmente trabalha os cinco sentidos do ser humano. O resto você tem obras maravilhosas pelo mundo afora, mas assim, o paisagismo trabalha os cinco sentidos do ser humano. E isso é fundamental para que você tenha um projeto bem equilibrado e atendendo a necessidade da família ou do ambiente que você está executando. E dizem que a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Uma árvore só basta? Uma árvore não basta. Um filho eu acho que já está em boa medida. Mas a árvore não. Plante quantas vocês puderem. Nós precisamos resgatar a quantidade excessiva de carbono que nós temos na atmosfera. Isso é fundamental para a existência da vida no planeta, não é só da raça humana. Tudo que a gente puder fazer de recomposição florestal, use sempre uma árvore nativa. E hoje, plantar árvores frutíferas dentro do paisagismo é uma tendência também, né, Wellington? É uma tendência dupla, eu digo até. Porque primeiro você tem um contato com a lembrança de quem está contratando. E segundo, você tem essa nossa necessidade de resgate de carbono e fazer a manutenção dos pássaros, por exemplo, que existem no nosso ambiente. É um ecossistema, né? É um microecossistema, mas que é necessário. Nós ocupamos e impermeabilizamos muitas partes das nossas cidades. E isso é fundamental para a existência de pássaro. E aí a gente vem num dos sentidos do paisagismo, que é a audição. Você precisa de pássaro para ter essa audição. Você precisa ter uma frutífera, como uma jovem de cabeira, por exemplo, para você ter o paladar dos seus cinco sentidos utilizados. Wellington, você falou de audição e de paladar. Quais são os outros três sentidos que o paisagismo desperta nas pessoas? Nossos sentidos, todo mundo sabe, né? Então os outros três. A visão é fundamental. Visão, se você não tem a visão do contexto, se você não tem uma visão agradável do jardim, você não atende esse sentido. Depois nós temos o tato. O tato você testa colhendo uma flor, pegando numa folha com uma textura diferente. Outro sentido. Mesmo trabalhar a terra. O tato é muito utilizado no trabalho da terra. Você pegar uma pá e cavocar, mexer na terra. Isso é fundamental para a troca de energia com a terra. E o olfato, você sente o aroma das folhas. Você pode fazer um chá até, para você ter essa presença. Tem as flores. Uma série de coisas, uma série de sensações que a gente tem com esse trabalho em jardim, com esse trabalho nesse tipo de arte. E é uma delícia ficar no jardim, né? É o lugar mais gostoso da casa. Sente bem, como eu estou me sentindo aqui hoje. Então é uma delícia. Obrigada, Wellington, por receber a gente aqui nesse Pai Jardins maravilhoso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Um jardineiro desarrosar Meu amor Não tarda mais a primavera Meu amor Vem logo ali lá Vem com o sol Só resta cantar Roshimão Roshimão Dia de festa Dos elementos Toda a beleza da flor Um objeto voador Nunca mais Roshimão Roshimão Mas Roshimão Vem logo ali lá Vem com o sol Só resta cantar Roshimão Roshimão I'm waiting for your call And for the move To amece me From the longest afternoon Is there a cure for me At all For me at all Whoa All the pretty things That we could be Whoa I feel you In every heartbeat Whoa 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 These numbers could be lucky These numbers could be lucky for you Você assistiu Contemporânea Um oferecimento Bela Casa Para você se sentir Simplesmente único SCA Mobiliário Contemporâneo Morate Móveis e Decorações E Padaria Real